Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre cartão Visa Platinum do Safra dando a possibilidade de você acessar a sala VIP no Terminal 3 do Safra exatamente isso, você pode acessar agora com o cartão Safra a sala VIP é, sala VIP e desfrutar daquelas maravilhas com o seu cartão Visa Platinum é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Fala galera, meu nome é Genilson Brandão eu sou membro Black do canal Cartões de Crédito Alta Renda sou um usuário assíduo e hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês a minha satisfação quanto a todas as dicas do Leandro Vieira depois de que eu comecei a curtir o canal dele, assistir todas as lives minha vida mudou, eu agora sei o que é uma sala VIP não perco uma entrada numa sala VIP em minhas viagens brigo muito com todas as minhas compras para poder passar o cartão e obter os pontos e aí com os pontos eu troco por passagens aéreas por eletrodomésticos, então assim, tudo eu agradeço ao Leandro Vieira porque eu não conhecia esse mundo com as dicas dele eu consegui adquirir primeiramente o meu America Express The Platinum Card através dos consultores indicado por ele depois eu adquiri o Elona Kindai Nuts Club e por último eu adquiri o Tudo Azul Vizinfind e agora com a ajuda da minha amiga Ultra Mega Power agente do Banco Original, Lucia Almeida o meu verdinho vai virar um pretinho e assim eu vou completar meu quarteto fantástico ok galera? tamo junto! gente, o Safra lança uma novidade onde os clientes com o cartão Visa Platinum podem acessar a sala VIP no Terminal 3 de Guarulhos com o seu cartão Visa Platinum as regras ficaram muito fáceis para que você entenda basta você acessar o programa Heroids do Safra e trocar pontos pelo voucher de acesso à sala VIP vamos conhecer as regras então, veja! conforto e exclusividade antes do seu próximo embarque quem sabe Safra o exclusivo espaço Banco Safra encontra-se localizado no Terminal 3 do Aeroporto Internacional de Guarulhos no piso mezanino da área embarcada o espaço oferece funcionamento das 11 da manhã às 3 horas da manhã 7 dias por semana serviços de buffet e refeições costar shower com chuveiros individuais tv, wi-fi, bar, área de descanso entre outros serviços exclusivos regras e condições de utilização este é um voucher individual que pode ser utilizado por você ou como presente para alguém especial ou seja, você pode resgatar o voucher e dar para qualquer pessoa acessar a sala VIP do Safra com o voucher, seja utilizado por você, realiza os seguintes procedimentos antes da utilização, envie um e-mail para o espaçobanco-safra-safra.com.br informando a data de acesso ao espaço no dia do seu embarque, apresente o voucher resgatado via aplicativo Safra basta acessar a plataforma Safra, re-route, no menu minha conta, pedidos caso o voucher seja utilizado por outra pessoa, realize os seguintes procedimentos envie um e-mail de confirmação de resgate que você recebeu para a pessoa que utilizará este será o comprovante para a entrada no espaço envie um e-mail para espaçobanco-safra-safra.com.br informando o nome de usuário e data de acesso ao espaço lembre-se, você tem 3 meses para utilizar o voucher resgatado a partir da data de emissão e caso queira utilizá-lo instantaneamente uma breve espera para a verificação da emissão do voucher poderá ocorrer, vendido e entregue pelo banco Safra bem, vocês viram que o prazo emitiu o voucher tem 3 meses para acessar então não precisa imediatamente, você caso queira também logicamente tem até 3 meses para acessar com esse voucher resgatado, tá certo? bem, Leandro, quantos pontos para resgatar o voucher? a quantidade de pontos é de 3.077 pontos, tá? mais ou menos, para que você entenda hoje, quando você compra milhas com desconto geralmente a milha custa 7 centavos então se a gente falar que cada milha custa 7 centavos vezes 3.077, custaria 215 reais se eu fosse comprar 3.077 milhas ao preço de 7 centavos eu pagaria 215 reais para acessar a sala VIP do Safra é isso que está acontecendo, tá certo? geralmente nós compramos milhas com desconto então a gente vai pagar geralmente 3 centavos a milha então eu vou colocar aqui se eu pagar 3 centavos da milha pela quantidade de milhas que o Safra está cobrando que é 3.077 então custaria 92 reais e 31 centavos o custo, tá? de acessar a sala VIP do Safra geralmente as salas VIP cobram 32 dólares, tá? então praticamente se eu fosse converter 32 dólares também por acessar a sala VIP do Safra seria 166 reais praticamente ou seja, eu poderia considerar que as milhas do Safra estariam me cobrando 166 reais também então eu fiz aqui 3 continhas para vocês entenderem comprando milhas por 3 centavos convertendo o dólar a 32 dólares e também utilizando a compra cheia das milhas de 7 centavos tá certo? então para a gente resumir aqui para a gente ficar justo as condições de mercado seria mais ou menos 92 reais o custo para acessar a sala VIP do Safra gente, o espaço Banco Safra fica no Mezanino no Terminal 3 onde você vai encontrar várias salas VIP junto a esta sala tá? então você tendo o cartão do Safra Visa Infint você entra com um acompanhante você, mais um acompanhante e mais uma criança até 12 anos não pago, tá? a outra possibilidade é comprando moedas estrangeiras no câmbio do Safra também acessa grátis a sala VIP do Safra e a outra possibilidade seria também através do cartão Visa Platinum do Safra trocando pelos pontos Hero tá certo? gente, pontuação dos cartões do Safra veja o Visa Platinum do Safra até 21 de janeiro de 2021 a pontuação era a cada dólar 1.3 e a validade de 12 meses Visa Platinum emitidos a partir do dia 22 de janeiro de 2021 a pontuação ficou da seguinte forma 1.5 em compras nacionais por dólar gasto e 2 pontos por dólar gasto em compras internacionais a validade dos pontos 24 meses já o Mastercard Black a pontuação 1.3 a cada dólar gasto e não houve alteração validade dos pontos 24 meses Visa Infinity do Safra emitidos até 1 de janeiro de 2019 a pontuação 1.3 e a validade de 24 meses já o Visa Infinity emitido a partir do dia 2 de janeiro de 2019 cartão novo do Safra 1 ponto por dólar gasto se o valor for igual ou menor que 8 mil reais e a validade de 24 meses se o cliente gastar entre 8 mil ou mais então ele vai ter 2 pontos por dólar gasto e a validade dos pontos 24 meses e se ele comprar fora do Brasil, no exterior 3 pontos a cada dólar gasto validade dos pontos 24 meses a anuidade do Mastercard Black do Safra é 3 parcelas de 200 este cartão não está sendo emitido neste momento pelo Safra Mais mas quem tem ele paga 3 parcelas de 200 e o adicional 3 de 100 já o Visa Infinity do Safra 12 parcelas de 100, 1.200 e os adicionais é 12 parcelas de 50 já o Safra Visa Platinum e o Safra Visa Platinum Mulher o Visa Platinum Mulher não está sendo emitido mais mas o Visa Platinum a anuidade é 4 parcelas de 82,50 e o adicional 4 parcelas de 41,25 e o Visa Platinum Mulher a mesma coisa está aí para vocês a novidade do Safra a nova sala VIP do Safra agora o cartão Platinum resgatando o Rio Roads os pontos através do Volsher também pode acessar inclusive doar o Volsher para um colega, um amigo que você gosta presentear ao usar a sala VIP do Safra que é realmente luxuosa no Terminal 3 do Mezanino tá certo? pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda e caso vocês querem indicação para abrir uma conta no Banco Safra só mandar um e-mail para mim membros e inscritos que eu indico para vocês o Banco Safra aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda vamos para os abraços então? Raul Gonçalves um grande abraço Leila Grande um grande abraço Henrique Alfara um grande abraço Marcos Roberto um grande abraço Nune Silva um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus Música Música